E aí, tijão, tá fazendo o que aí? Ó, tô esperando o sessão, mano. Esperando o sessão que faz aqui e o irresponsável, não vem? Vai, tijão. Ó, tô ficando esperando ele, mano. Fala aí, tijão. Tô ficando esperando ele, mano. O cara irresponsável, mano. O cara irresponsável, mano. Sacanagem, sacanagem. O cara irresponsável. Ó, o cara irresponsável. É, quase o sessão já veio aqui hoje, sessão. Sessão? Sim. Sim. Se o sessão já veio. E aí, tesouro, cadê o sessão? É, tem que oito e cinco, mas olha um pouquinho de perna nesse cara. De hora, mano. Tem que oito e cinco. Ó, eu chego aqui em oito horas, mas há vim três vezes que ele não tá aí. Vamos ali, gente. Ele tá meio atrás dele, tá? Ele tá meio atrás do sessão aqui. E o sessão, não lembra? Tem um gordinho também aqui atrás dele aqui, mano. Mas o homem saiu aí, tá com as paredes que eu tô aí. É, é sacanagem, mas isso aí. O cara irresponsável, mas eu vou te responder. O sessão é irresponsável. Vou esperar ele aqui, então. Espera aí, espera. Se ele é que oito e cinco, que é o que eu tô esperando esse cara. Espera ele aqui, vamos. Ele é que oito e cinco. Que hora? Oito e cinco. É o que? Oito e cinco. 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 Ei, tesoura, falando para o cara, mas o cara aí não ligou para ele já. Mas eu saí dele, só para o celular dele, aí estava, aí fora de ano de chegado, mas. Porra, mas queria saber, mas cadê ele, mas que tem que... Mas 10,155, 10,155, 10,155, 10,155, 10,155, 10,155, 15,155. A sensação chegou? Chegou, é, chegou. O senhor ligou pra ele? Liguei de manhãzinha, tá fora já não de cuidado. Não retornou não ele? Não retornou nem porra nenhum. É ligando não? Não é não. É ele não. Fala, Sessão. E aí, Sessão. Beleza? Feio de mim, 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 feio de mim. Tô aqui, mano. Cheguei à noite 15. Tem quatro clientes aqui esperando também. Aí eu logo vi, mano, eu tava dizendo aqui pra eles. Só pode ter acontecido alguma coisa. Porque o Sessão, o Sessão é um cara responsável, eu tava dizendo aqui pros caras. Eu tava dizendo. Foi, eu disse ele aqui, uma fulminha aqui. Eu disse, rapaz, se ele tá atrasado porque ele atrasou, aconteceu alguma coisa. Que o Sessão, o Sessão é um cara responsável. Eu tava dizendo. Não, você, não, você, eu, eu espero você aqui, meu filho, até o dia todo. Você é um cara, você é um cara sincero. Tô dizendo, meu filho. Você, você é um cara dez anos. Ei, Sessão, pô, tu vem que nós estamos esperando aqui, cara. Não, você, tu, tu, tu vai chegar a que hora, Sessão? Daqui a duas horas? Ah, pra mim tá bom, mano, tá lógico. Ah, dois anos eu espero, cara. Você, você é um cara sensacional. Você, ah, você é dois anos. Aqui só tem você mesmo, meu filho. Você é um cara que mora no meu coração. Você é um cara que mora no meu coração. Você, você, você é, você é mil anos, você. Você, você é mil anos. Tô aqui esperando. Diz aí, diz aí porque que você chegou aí, diz. Perguntei que ele vai chegar, perguntei que ele vai chegar. Poxa, daqui a duas horas. Duas horas? É. Não, eu vou te esperar, cara. Eu vou te esperar. Não, eu vou te esperar, cara. Não, velho, eu vou dizer pro pessoal aqui que pode te esperar que você é um cara, você é um cara de dez anos. Duas horas, duas horas. Não é daqui a duas horas? Eu espero, pô. Você é dois, você é dez anos. Você, você manda no meu coração. Falou, Sessão. Vai te laxar, pô. Ei, mano. Tu vai esperar? Eu? Tu é doido, né? O que tá agora? Você aí, mano? Não, vambora, vambora. Tu é doido, né?